Você percebe como o ano passa rápido quando vê que amanhã já vai comemorar mais um dia dos namorados ao lado daquela pessoa especial. E apesar dos pesares, não larga de jeito nenhum. E além de toda a atenção que ela merece, você já comprou presente? Presente? Já, já comprei. Está encomendado já. De tão ansiosa, não aguentei. Já entreguei já a camisa do galo. Ah, é? E você? Mas eu não pensei não. Se você ainda não achou o presente com a cara do seu amor, essa loja, por exemplo, oferece produtos diversificados. E para a data específica, foi criada a linha Pimenta, onde são oferecidos mais de 60 itens voltados para os apaixonados. E não pense que é preciso gastar muito para agradar. Os preços variam entre 20 a 180 reais. São presentes muito variados. Porta-retratos, porta-pijamas, promoções. Se você compra um porta-pijama ursão ou um mixer de chocolate, você ganha bombons. As caixas especiais que formam os kits para dia dos namorados. Foi criada uma bailagem específica para isso. Então a gente tem três sugestões de kits. Ou seja, a pessoa também pode chegar aqui, ver a variedade de produtos e montar um kit com a cara do seu amor. O presente tem que ter a cara de quem vai receber. Mas se o seu parceiro está magrinho e você quer engordá-lo, nem que seja um pouquinho, basta optar pelo doce que faz a cabeça da maioria das pessoas. E não tem erro. Essa outra loja vende bombons personalizados e teve que ampliar o estoque na véspera da data. Nós temos a linha de chocolates caseiros em forma de flores, caixa de charutos, coração trufado, cestas. Depende do conteúdo para a gente fazer a elaboração do preço. Mas sai em torno de R$ 14 até R$ 60. Se o relacionamento está frio no momento, é uma boa oportunidade de inovar e aquecer os laços. Uma alternativa é procurar pelos famosos sex shops. Esse, por exemplo, costuma vender 50% a mais na data. Para esse dia a gente tem alguns kits novos, para a noite mesmo. Já tem um kit montado, a gente está com uns dois, três kits montados já. Para dar aquela facilitada para o cliente, que às vezes não sabe o que comprar, a gente monta uns kits para um gel comestível, ter uma venda, alguma coisa assim. Para muitos casais, o melhor da data é a noite. Mas às vezes surge aquela dúvida de qual seria o melhor ambiente para poder comemorar a sós. Uma boa opção para uma noite romântica e especial é o motel. Esse daqui, por exemplo, tem 34 suítes, divididas em 10 categorias. Elas estão nas mais diversas formas. Em um clima mais romântico, uma decoração especial temática, country e até tailandesa, ou uma bem simples. O que não pode faltar é o ar de romantismo entre as quatro paredes. No segundo movimento da suíte, o casal tem a opção de vir aqui para a sauna e, em seguida, aqui para a piscina. Tudo completo para que a noite seja inesquecível. No dia 12, as suítes irão de 380 até 690 reais, para cobrir todos os serviços oferecidos. A gente tem aqui na reserva a decoração, a pessoa ganha um vinho, o café da manhã e uma surpresa, que todo mundo vai adorar, mas tem que vir para saber o que é essa surpresa. A noite também pode ser bem agradável e romântica, com espumante ou um vinho e muita música. Alguns restaurantes já estão preparados. Esse daqui já fechou 50% das reservas. O casal paga 100 reais pela mesa e 50 pela consumação. Nessa noite especial, mais amor vai ter, porque assim, a comida toda são casada. Franguinho com quiabo e angu, água iabada com queijo, doce de leite com figo. E, além do mais, tem um espumante na mesa. Depois de tantas opções, não há desculpa para não surpreender essa pessoa querida que está ao seu lado e que, apesar das discussões, é quem te faz feliz. Escolha a que mais faz o estilo do seu parceiro e celebre da melhor forma. Além do presente material, o que não pode faltar, claro, é muito amor e carinho. Então não economize, esbanje dos bons sentimentos e feliz dia dos namorados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí